Extase, maconha, rodas de carro, aparelhos eletrônicos e dois presos. Um deles perigoso e procurado pela polícia. Darley Correa Silva, foragido por homicídio, já responde outras três mortes. Foi preso quando se preparava para vender droga. Darley estava sendo procurado pela polícia, mas ele não se importava porque escolheu um local bem monitorado, bem centralizado aqui na capital. O Parque Vaca Brava, para vender drogas. Ele foi preso em flagrante, agora há mais ou menos quatro horas da manhã. Mas ele foi preso uma hora da tarde. Os policiais do primeiro batalhão fizeram a prisão depois de uma denúncia anônima. E com ele, a polícia apreendeu 70 balas de Extase. É bastante ousado a atitude dele. Ele está ali num local bem, como você disse, bem monitorado, bem visitado, bem frequentado, traficando ali pelo Parque Vaca Brava. Na casa dos pais de Darley, no Jardim Novo Mundo, a polícia encontrou mais droga e o relato de uma família que vive com medo. Leonardo foi preso em Senador Canedo, onde policiais também encontraram todo o material apreendido. Ele também já esteve preso, inclusive por furto e roubo, e usava tornozeleira eletrônica. Esta bicicleta era usada pelo traficante para entregar a droga, sem levantar suspeita. Os dois indivíduos conduzidos aqui hoje para a central de flagrantes são de alta periculosidade, faccionados do Comando Vermelho. Um deles foragido. Ele responde por vários homicídios, suspeita vários homicídios na área central de Goiânia.